E aí E aí E aí E aí Foda E aí Olha lá Falei Tá começando a pingar Bora Chama 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 Fiii Escrevi embaixo os mais imundos e Deji Kennedy E aí Não, 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 já passou pra baixo Solta Não tem outra Não Não Tá. Não Onde Pintos Vídeo Olha aí Aqui Vídeo Olha aí Não Como Aquёл Exempelso Easily